Um dos maiores nomes do funk brasileiro, MC Rian, acaba de ser preso. Segundo informações o cantor foi detido em uma operação da Polícia Federal. Imagens mostraram o cantor sendo conduzido por diversos policiais que o levaram para a averiguação. A Ferrari do cantor também foi levada durante a investigação. Até o momento a assessoria do cantor não se pronunciou sobre o caso. Nas redes sociais os fãs do cantor se desesperaram com a notícia de sua possível prisão.